Reação Neste momento Me ajuda aqui, tira Neste momento Me ajuda aqui Me ajuda aqui Aqui vai produção, ajuda aqui Neste momento, Dani Segura, você é enfermeira do HGF Fica aqui, vá É do outro lado, é do braço, né? Tá vendo? Vá Veja a veia certa, viu? A veia certa, vá Você é enfermeira, vá menina Bota a veia aqui Agulha na veia Agulha na veia Não, menina Ela vai matar o paciente É agulha na veia, vá Agulha E neste momento O bandido está Com uma mão na vela Outra no soro Uma na vela Outra no soro Uma na vela Outra no soro No soro O comparsa dele fugiu Fábio Araújo, direto